Beleza galera, bem vindos a mais um vídeo aqui, dessa vez eu vou fazer um gameplay de Crash Bash com uma companhia muito agradável, que é a minha irmã, Carol. Diz aí Carol. A gente tá sempre junto agora né, parecem separado, mas tamo aí né gente, galera tá pedindo, galera tá gostando. É, então vamos fazer aqui, vamos sentir uma leve, uma grande nostalgia agora, eu vou deixar você escolher o personagem, escolhe aí. Ah, é muita nostalgia, ah, você sabe né, tem que jogar com a Coco. Cocô, é Cocô, você sabe como que a Coco nasceu? Não acabe com a minha infância de novo. Escolhe o jogo. É, volta, aquele das bolinhas no... De pimbolinho? Isso, de pimbolinho a última. Nossa, esse jogo não é difícil. Não, não é difícil, eu sempre zerava. É, tem tempo pra jogar dupla, um contra o outro. Em equipe, em equipe. Equipe. É fácil não, jamais eu jogo fácil. Não, difícil de... Fácil é para a moça. É para a moça. Fácil é para os fracos. Cara, nossa, Crash é muita nostalgia mesmo, cara. Que eu lembro quando eu joguei o 1, cara. Um jogo difícil aqui. Nossa, mas é difícil, mas... Né, é jogo que faz a infância da gente. É que todo mundo que tem a nossa idade, assim, jogou. Não, e todo mundo que teve Play 1, Play 2, jogou Crash. Não conhecia ninguém que não jogou. Play 1, tem jogo Crash. Nossa, é para o P1, o auge foi o Crash. Verdade. Todo mundo jogava. Só que assim, o primeiro, eu achei o mais difícil. O mais difícil de todos. É, e que é o Crash Bandicoot, não é? É o Crash 1. No Crash 1, não, no Crash 1 não tinha coca ainda. Tira sorte. Não, Crash Bandicoot. É que... É quando começa aquela história e tudo. Ah, deixa eu te contar uma curiosidade. Não sei se só você não sabia disso, mas... Você sabia que o Crash não é uma raposa? É, eu sabia que ele é uma raposa. Não, ele não é uma raposa. E a Coco é? Não, nem a Coco. Eles não são raposas. Eles não são raposas. Eles são Bandicoot. Na verdade, não é o nome de uma ilha. Bandicoot é o nome da raça deles. Eles são uma raça de ratinho. Rato. Rato. Bandicoot é o nome deles. Deles, né, científico, vamos dizer assim. Ah, eles são filhos da mesma mãe. Eles são namorados. Não, amor, são irmãos. Que namorados? Eles são namorados. O que vai? Irmão. Então precisa pesquisar mais histórias do Crash. Eu conheço muito. Ganhamos. Vou... É isso aí. Então, eu sei que a Coco nasceu de um peito da mãe. 3, 2, 1, já. Você sabe o que a Coco gosta de fazer? Qual que é o hobby dela? Coco? Não. Me sentou no notebook. Ah, pra mim você me pegou nessa piada do Coco. Você não reparou que ela fica no notebook? O que que é o hobby? Todo Crash ela fica, menos nesse. Aparece. Nossa, esse aqui é muito... Esse aqui é um jogo de muito reflexo, cara. Ah, mas é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sei, eu sou fera nesse Sky Ball. Eu sou fera dele. Nossa. Pena que eu não... Não mostro os dois pra você. Esse Crash Bash, não sei se você... Você já zerou? Já. Então, o tema das relíquias, Você tem que ganhar 3 seguidas Com os campeões de cada minigame. Eu não sei se foi esse ou outro. Acho que eu demorei umas 6 horas pra conseguir. Mas eu tava com um calo no dedo. Mas o negócio é muito difícil. Porque... Pra você ganhar... Esse aqui não enjoa. É, um tipo de jogo que não enjoa. Porque, pra você... Ó, você tem que ganhar 3 seguidas, né? E a dificuldade é enorme. Você ganhava 1, já era difícil. Pra ganhar 1. Aí você ganhava 2. Puta merda. Se eu perder a 3ª volta... Nossa. Aí. Ganhei. Nossa. Eu acho que o som do jogo tá muito alto. Só que tá bugado aqui, ó. Não aparece, ó. Meu Deus. Não vou fazer agora. Vou baixar. E agora? Isso tá, gente. Eles não são raposos. São ratos. Será que é rato mesmo? Eu juro que é. Vou tentar baixar aqui, ó. Pronto. Agora sim. Só. Agora eu vou jogar... Ó, eu vou jogar um jogo muito engraçadinho. Esse aqui, ó. Vou jogar um contra o outro. Duelo. Esse aqui é muito da hora, cara. Tipo assim. Ele parece fácil, cara. Mas não é fácil. Só parece, gente. Os olhos enganam. É, essas aparências enganam. E aproveitando aqui... Você tá aqui no vídeo com nós, comigo? Com nós. Com nós, é. Com nós. Eu não sei porquê tem gente que tem preconceito com uma mulher que joga videogame. Eu acho absurdo. Eu acho que... Eu adoro. Eu adoro isso, gente. Eu adoro isso. Eu acho muito legal. Eu acho que, principalmente, homem tem preconceito com isso. Eu acho que... O vídeo-game foi pra homem, com o poder foi pra homem, que mulher que ele ficava só na cozinha esquentando o barrigo. Não é assim, não é, gente? É, fica só fazendo as coisas de casa, servir de casa. Se fosse assim, quando fosse vender um videogame, na caixa está escrito, é, apenas para homens. Proibido para mulheres. Não existe isso. E tem gente... Pois é, acho que... O pessoal tem que começar a perder esse preconceito, gente. Não pode ser assim. Não, não é só isso. Sabe o que vocês têm que entender? Quando você encontra uma pessoa, uma pessoa muito menina, que joga videogame, Essa pessoa você tem que fazer amizade. E aí, imagina, você não tem nenhum amigo pra jogar com você. Você vai recorrer a quê? A sua amiga. É, imagina. Ela sabe jogar. Ela sabe pegar no controle. Não tem guria que nem sabe pra que serve. Nossa, empatou. Então, é problema. A pessoa, quando casa, ela não vai ficar... Não vai ter mais, assim, relacionamento com os amigos, né? Igual quando ela era solteira. Aí você vai estar jogando, mas tem o que jogar. Aí você vai ter sua mulher pra jogar. Com certeza. É por isso que eu sou assim. Eu sou... Eu me considero uma pessoa muito viciada. Porque eu tenho Playstation 3, eu tenho Xbox, ainda tenho meu PC, tenho meu notebook. Então, sim, sou uma nerd. Uma nerd gamer. Sou uma nerd gamer. Não vale flodar. Eu acho fire. Não me flodem. Por favor. Flodem? Sim. E tem gente, tem mulher que não, às vezes, deixa de jogar porque as pessoas ficam falando. Tem muita mulher que... Realmente, eu não conheço nenhuma. Mas eu tenho certeza que tem muita mulher por aí que sabe jogar, que entende, mas que fica escondendo. Meninas. Saiam do armário. Saiam do armário e assumem seus objetivos. Seus gostos. Assume seu gosto, véi. Você não tem que ter vergonha de ninguém. Você não tem que... Véi, foda-se. 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 Foda-se pra quem achar ruim. É o que você gosta de fazer. É o que você curte. É o que te deixa vergonha. Foda-se o resto. Você não tem que fazer as coisas pros outros. Você tem que fazer pra você. É, e tem muita gente que deixa fazer uma coisa. Até roupa mesmo. Tipo, em todo sentido. Ah, não faz isso porque tal pessoa vai falar, porque vai criticar, não sei o que. Não, pode parar com isso. Se preocupa muito com a opinião dos outros. Eu não tô nem aí. Tudo bem. Eu não vou, tipo assim, eu não vou para a maioria. Opinão da maioria. Sim, pela minha opinião. Tem que ser... Tem que ter personalidade. Personalidade. Isso mesmo. Tem que ter personalidade. Tem a sua personalidade, vai pela sua cabeça. É o que você gosta? Eu vou fazer. É. Não, se você tá afim, então faça. Mesmo que seus amigos falem. Você tem 20 amigos, os 20 falam a mesma coisa. Ah, não vai jogar, não sei o que. Você não vai fazer isso porque os outros estão falando. E outra. Amigo, ele não te critica. Se ele te criticar, é porque você tá fazendo uma coisa errada. Ele nunca vai te criticar por uma coisa certa que você faz. Então, se você tá fazendo uma coisa certa e seu amigo te criticar, meu querido, essa pessoa não é, é só uma amiga. É, é respeitar o gosto do outro. Tem que respeitar, principalmente a opinião. Principalmente a opinião. Porque o que você mais vê hoje em dia é amigo ser influenciado por outro e por outro e... É, é igual a expor, a pessoa sai, sai com o grupinho. Ah, lá tá todo mundo fumando, bebendo. Aí você não vai, se você não beber e fumar com todo mundo, eles vão zoar você. Nossa, você é careta. Ah, não sei o que. A pessoa vai e faz isso. Eu acho que toda mãe já falou, né? Toda mãe, acho que toda mãe já falou isso. Diga o que o que tu andas, que eu direi o que tu és. É, é por isso mesmo, por causa da influência. Por causa da influência? Não, se a pessoa tiver personalidade, ela não vai fazer o que o outro faz. Ela pode sair e não vai fazer o que o outro faz, só porque todo mundo faz. Personalidade, gente. É. Foco no seu objetivo e personalidade. Tenha personalidade, não faça só o que os outros estão fazendo ou porque é modinha. Não faz isso. Não segue modinha, não segue tendência. Não vai pela sua cabeça, faz o que te deixa bem, o que você gosta. Você vai muito longe desse jeito, viu? Muito. Experiência própria. Pessoas assim, é difícil de achar. É complicado. Essas pessoas assim, elas costumam ser muito cabeça dura, né? Você acaba dando conselho e elas acabam, ah, foda-se você. E não acaba te escutando e azar. É, apesar que tem conselho de amigo que é bom, né? Poucos, mas tem. É aquela coisa, né? Todo mundo disse, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Se vendia. Conselho bom, só os nossos pais que dão mesmo. Que é mais provável, né? Ser um bom conselho. E tudo que a mãe fala acontece. É, acontece. Sempre desobedecendo um pai, a mãe sempre se dá mal. É praga de mãe. Teve uma vez, que... Foi até acontecer na época com o namorado. É... Eu cheguei em casa e falei com a minha mãe que eu ia sair, né? Eu falei, ô mãe, vou sair com... O nome dele não interessa. Deixa eu falar, gente. É porque... O nome dele não interessa? Você nunca viu esse nome? Não, ele me chamou... Não interessa o nome dele. É porque eu não quero falar, gente. Tá, tá. Não, melhor você não comprometer ninguém. Tá bom. É, melhor não comprometer ninguém. Aí... Eu cheguei e falei, minha mãe, eu vou sair com fulano. Minha mãe, não, você não vai sair não, que não sei o que, não sei o que, já tá tarde. Isso já era quase oito horas da noite. Não, que não sei o que, você não vai sair, já tá tarde, tá frio. Tomara que chove na hora que você sair também. Aí eu, não, mãe, vai chover não, pode jogar praga. Beleza. Aí, fui, né? De termosa, me arrumei, toda bonitona, cabelo arrumado, passa aí. Quando eu cheguei no lugar, sentei na cadeira, nós vamos comer pizza. Na hora que eu sentei a bunda na cadeira, começou a cruzejar. E eu, puta, caramba, não sei o que a fralha da minha mãe vai dar certo. Ganhei. E eu não levei sombrinha. Nós estamos comendo a pizza, e o tempo tá fechando, e o tempo tá fechando. E eu, puta, merda, minha mãe dançou com a minha noite. Foi o tempo de eu sair, tava chovendo. Aí, você pegou... Além de eu ter pegado chuva, o salto do meu sapato quebrou. Nossa. E antes, e na hora que eu fui entrar dentro de casa, minha saia agarrou na porta e rasgou. Então, tipo, minha mãe, além de eu ter jogado a praga de que ia chover, ela ainda ficou em casa falando pra acontecer mais alguma coisa ruim pra mim. Nunca mais fazer isso. Eu juro. Eu nunca mais. Nunca mais. Minha mãe fala comigo, Carol, não faça. Eu não faço. Porque eu sei que é que vai. E ela fala pra acontecer. Eu não faço. E como que ela sabia que ia chover, né? É, como é que ela sabia? Será que ela viu a previsão do tempo? Mas ela morri. Puta. Caramba. Ah, minha mãe... Mas é, gente. A mãe da gente... É... Então, vocês não vão entender. Porque, né? Acho que a gente já tá meio velho. A gente não tá velho. A gente tá vivido. Vivido. Experiente. Somos experientes. Mas todo mundo, quando é mais novo, briga com a mãe. Ah, mãe, você é chata. Rebelade. Vida rebelde. É, muito. Ah, mãe, deixa eu brincar na rua aí. A mãe não deixa. Aí vocês começam a brigar com a mãe de vocês. Mas vocês têm que entender que a mãe fala pro bem de vocês. É, claro. Não existe mãe que fala pro mal. Não existe. Não existe. A mãe, quando ela é mal, ela já mandou no filho, né? Quando ela é pequena. Então, não briga com sua mãe se sua mãe não deixasse sair, se sua mãe não te deixar ir pra uma festa, um aniversário. Não briga. Sua mãe não tá falando do seu mal. Jamais. Amigo é difícil achar, né? Que fala as coisas pro bem. Com certeza. E se você achar um amigo assim, pelo amor de Deus, cultiva esse amigo. Cultiva, porque é uma amizade que... É raro, é raro. É raro. A não ser que vocês é amizade homem e mulher. Homem com mulher. Porque foi a primeira coisa que pensaram quando eu apareci aqui, que foi isso, né? Pensaram que... Que ela é sua namorada, que você tem duas mulheres, gente. É que nem a Arábia não. A Arábia pode ter quatro, cinco, né? Que loucura, né? Dez mulheres. Pô, pra dar conta de uma já não é fácil, né? É, você sabe disso muito bem. Compromisso. Nossa, doido. Como se você vai se tentar, assim... Apesar que tem muito mulher independente por aí, né? Muita. Eu sou mulher independente. Antigamente. É pra aproveitar que estamos aqui, vão esclarecer as coisas pra não... Eu não ligo, gente, de responder. Se eu comentar, eu não ligo de responder. Ele também não liga. Mas só pra esclarecer, pra não perguntar de novo. A gente não é nada. A gente é amigo. Amigo e irmão de consideração. E irmão de consideração. Tá? Ele tem uma namorada, ele vai casar. Tô muito feliz com isso. Daqui a um mês eu vou casar. Um mês e por quê? É, mesmo mês. Daqui a 20 dias. 20 dias. Olha aí, daqui a 20 dias ele vai casar com a mulher da vida dele. E eu vi que comentaram se ela não tem ciúmes. Eu não sei por que ele nunca me contou se ela tem ou se ela já viu a gente conversando. Não, eu já falei pra ela. Eu já falei. Ela falou que não tem. Não tem porque ela confia. Então, respondida a pergunta que vocês fizeram no outro vídeo. Ela não tem ciúme, ela não liga porque ela confia nele. Se quiser me falar assim, pra mim, nossa, você tem duas namoradas, você é sortudo, hein? Você vai falar que você não é minha namorada, sendo que no vídeo eu falei que não é. Não é. A pessoa não presta atenção. Pois é. Assim, a gente não liga pra responder, mas é sempre, às vezes, bom esclarecer as coisas, porque tem gente que é meio desligado, né? Não presta atenção, né? É pensar, bom esclarecer. A gente é amigo, gente. A gente é muito amigo. É. E somos irmãos de consideração. E a gente tá sempre junto, a gente sempre conversa. Eu peço conselho pra ele. Ele me xinga. E às vezes você não obedece. E às vezes eu não obedeço. E a amizade é assim. Mas não é que você conhece graças a você, né? Você já sabe disso, né? Porque você que teve a atitude de ir lá e pedir pra me adicionar no Skype, e... Você viu? Porque você ia lá e comentava o meu vídeo. Só que eu não sabia nem que você era mulher. Comecei de conversa. Pois é. A primeira vez que ele respondeu meu comentário, ele me chamou de homem. É. Eu tenho muito processo. E ele fez isso não foi uma vez. Ele fez isso nos cinco vídeos dele ou mais. Ele me chamou de homem. Ele botava, valeu, parceiro. É. Olha, tava escrito Pipoca Gamer. Pipoca Gamer não tem sexo. Não dá pra saber se é uma mulher. E eu sou meio cego. Eu sou meio cego. Eu só vi um desenho de um contorno de Xbox. Eu não vi a sua mão. De mulher. Aí você falou assim. Ah, me deixa só no Skype pra não conversar. Eu pensei que era homem, né? Depois que eu fui ver que era mulher. Aí quando ele viu a porta, ele putz. É mulher. Me ferrei. Não ferrei não. Essa porra vai me encher o saco do dia inteiro. E é assim, gente. Eu flodo o Skype de todo dia. Agora você me diz. Por que você pediu pra me adicionar você? Por quê? Porque na verdade eu que... Na verdade é mais intenção de fazer amizade. Eu gosto muito de fazer amizade. E por que... Há um tempo atrás eu queria... Eu queria. Não começa a flodar. Não floda, gente. É sério. Eu queria começar a postar vídeo. Mas eu não vou postar. Não adianta. Pelo menos agora não. Então a gente tem que começar a fazer amizade. O intenção era começar a fazer amizade pra conseguir parceiro. Mas aí eu comecei a desistir da ideia de postar vídeo. Porque eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou. Mas você vai fazer ainda, né? A meu pedido. Eu vou... Maninho. É só trocar. Não, você vai fazer sim. Você tem capacidade. Vai dar uma ser... Ser assim. Sei lá. Estranho, cara. Tem que fazer. Você tem capacidade. Eu achava... Eu no começo eu achava que eu não ia conseguir. Porque eu achava difícil, né? Você comentar tudo. Fazer o detonado. Muito difícil. Não é fácil fazer isso. Só que no começo eu era diferente, né? Bem tímido. Não tinha nem experiência, né? Não sabia editar os vídeos e tal. É, mas acho que tudo certo. E eu me dei muito bem. Nossa. Nossa, eu me adaptei demais, cara. Nossa. Eu... Nem eu imaginava que eu chegando eu cheguei. Até agora. No meu canal. Que é crescer, desde crescer. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deve perceber. Que eu coloco muito. É que eu admiro demais o seu trabalho. Você se dedica muito pra editar, pra gravar. Principalmente seus detonados. É tudo bem explicadinho. Sabe? É muita dedicada. E a cada dia tem que melhorar. E eu admiro muito isso, sabe? E apesar de eu ser uma pessoa muito sem... Às vezes eu sou uma pessoa muito sem paciência. Eu acho que às vezes eu fazer vídeo e tem dia que eu vou estar de mau humor. Mulher tem disso, né? É TPM. Tá de mau humor. E você não vai se concentrar aqui. Não. É. Por exemplo, se eu não estiver bem. Com vontade de fazer. Eu não vou fazer pra... Porque se eu fizer mal. O vídeo não vai ser legal. Se não estiver com vontade. Não adianta. Se fizer com prazer. Com vontade. Vai sair muito bem feito. E eu sou muito detalhista também. Eu gosto de fazer as coisas perfeitas. Eu não gosto de fazer... Eu não gosto de mandar coisa ruim. Sem qualidade pra internet. Eu gosto de fazer coisa bem feita. Entendi. Isso é... É uma... São qualidades que a gente tem que valorizar. Tem que dar muito like. Muito favorito. Se inscrever. Divulgar. Porque é pessoas assim que merecem crescer. Tem muita gente que... Ah, tem muita gente grande aí que não merece onde tá, onde tá, né? Não merece onde tá porque... Né? Ah, faz pro dinheiro, né? Faz pro dinheiro, é. Não tem tanta qualidade assim também. Eu vejo. Só que eu não vou descitar não. Porque não é pra prejudicar ninguém, né? É. Ainda mais eu vou fazer isso. Ah, e por falar nisso... Eu sei, né? É bem legal esse jogo. Muito bom, é muito bom. Tá me dando... Fazer cor. Tá me dando muita nostalgia. Muita, muita. Crash é um jogo eterno pra mim. Ó, o primeiro jogo que eu joguei... Na minha vida foi... Mega Mania da Atari, cara. Que eu não esqueço até hoje. Nossa... Putz, velho. Nossa... Acho que faz uns 20... Poucos anos atrás isso. Olha aí, nem tinha nascido. E o Sonic, cara. Sonic 2, quando eu joguei... Eu ganhei Mega Drive do meu pai. Nossa... Que lá... Não tem volta, cara. É uma coisa que... Nossa, eu acho que tem muito jogo antigo que... Nossa... A galera aí podia procurar pra jogar, porque vale muito a pena. É, eu até hoje eu jogo. Pois é. Ah, e por falar em jogo, eu ia falar, mas... Você me interrompeu, eu acabei esquecendo e embalei nosso... Só rebobinar a fita aqui. Eu acho que eu respondi todo mundo nos outros dois vídeos passados. Se eu não respondi... Obrigado pra quem falou que minha voz é bonita. Mas é mesmo. E não... Tipo... Tipo... Ah, tem que falar a verdade. Obrigado pra quem falou que minha voz é bonita. Mas não, minha voz não é bonita. É sim. E você para de flodar. É sim. Ai, gente. Larga a mão ser bobo. Que não é bonita. Não, não é bonita. A opinião de homem é que interessa. Ai, meu Deus. Quem tem que dar a opinião de uma mulher sobre uma mulher é um homem. Você não sabe de nada. Você tem que dar a opinião de um homem, não de uma mulher. Pronto. É a mesma coisa se perguntar pra um homem se outro homem bonito. Não vai falar que não é. É lógico. Eu não posso falar que sua voz é bonita porque... Nenhum deles vão apoiar, né? É lógico que não. Eles são homens e vão falar que minha voz é bonita. Ah, tá. Não, apesar que não é só você que assiste meu vídeo de mulher, não. Tem uma 5 de mulher que assiste meu vídeo. Não é só você. É, então, as mulheres que assistem o vídeo, por favor, gente, foda. Leandro, põe hashtag, Leandro... Não. Faz uma hashtag bonita. Leandro Vossexi. Põe hashtag Leandro Vossexi. Vou colocar mais sério. Leandro Vossexi. Já imaginou se todos os gamers fossem mulher? Todos os músicos fossem mulher? Nossa, ia dar só hashtag diferente. Nossa, imagina. E não vale colocar hashtag Karol Vossexi. Porque eu vou ficar muito possessa. É sério, eu já tô com vergonha. Que... Normal. A mulher é vergonhosa mesmo. Mas quem me elogiou... Tá, gente, eu tenho cabeça muito fraca, então eu não lembro o nome. Mas obrigado quem me elogiou. Eu devo ter respondido. Se eu não respondi, desculpa. Mas obrigado quem me elogiou. Ah, teve muitos. Teve muitos. Minha mãe achou... A minha mãe achou que você tem a voz bonita. A gente, a mãe dele? Vocês têm noção do que é isso? A sua mãe... Já perguntou pra sua mãe. Você tem coragem de perguntar pra ela? A sua voz é bonita. Minha mãe falou que minha avó, a gente tá fora rachada. Ah, tá. Mulher... Opinão de mulher também, né? Não, pra vocês terem uma noção, essa pessoa me viu cantando no outro dia e falou comigo assim, nossa, você deveria gravar um CD. Eu falei, porra, agora me zoou. É, mas é verdade. Óbvio, esse dia você cantou e você canta muito bem. Não, não canto. Eu ouvi que você canta. E não... Não, não pra ser uma cantora, mas não é ruim também. É, eu não canto pra ser cantora, né? Não, não pra ser cantora, mas você não manda mal, não. É só sair. É certo. E não, ele não vai fazer um vídeo comigo cantar. Não. Não, você contar que você é inteligente, né? Conta, né? Gente, não. Pelo amor de Deus. É melhor não encerrar esse vídeo aqui, porque já tá longo, porque a menina já tá ficando com vergonha. Então, galera, clica no joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo, caso tenha gostado. Caso tenha gostado ainda mais, favoritem. E comentem bastante sobre... Sobre o meu canal, sobre a Carol, e sobre mim também. Comentem, gente. Vamos conversar, né? Assim que interage, vocês comentam, a gente responde. Ele vai responder, eu vou responder. Pode perguntar qualquer dúvida, a gente responde. E a mensagem de sempre, né, galera? Like, favorito. Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, se inscreva pra receber mais conteúdos como esse, porque vale muito a pena. Temos vários detonados aí no canal. Resident Evil Remake com o Chris. E vai vir mais detonados surpresa aí. Só tô esperando chegar a minha placa de captura. E eu sei, viu, gente? Eu sei. Ah, vocês não sabem. Tô brincando, gente. Eu não sei também, não. Um, eu não falei pra ninguém. Outro, outro eu vou falar ainda. Um ótimo jogo. Muito bom. Então, galera... É isso aí. Não, era só isso. Eu achei que eu tinha esquecido de falar alguma coisa, mas eu não esqueci, não. Ah, tá bom. Então, galera, como eu sempre digo, fomos! Nós fomos! 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 E aí